Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijou aqui na área, espero que você esteja bem, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, faz tudo que você sabe pra me ajudar, preciso chegar nos mil inscritos, então senta o dedo aí no botão de se inscrever, fechado? Cara, esse vídeo aqui é uma demanda, né, é uma coisa que muita gente tem me perguntado nos comentários aqui dos vídeos, enfim, no WhatsApp, e eu resolvi gravar, vou tentar explicar de uma maneira muito simples, muito didática mesmo, eu trabalho com futebol virtual desde 2019, né, a gente tá em 23 aqui agora, então é bastante tempo, então muita gente me pergunta, pô, o que é o futebol virtual, né, o que é esse negócio, esse mercado aí, que tem muita gente que tá descobrindo isso agora. Bom, primeiro que o futebol virtual, se você não conhece esse site aqui, é o site da Bet365, a Bet365 é uma casa de aposta, é uma das maiores do mundo, se não a maior, tá, e aí você tem que fazer o seu cadastro, né, ela tá, faz o seu cadastro, vai te pedir algumas informações, eu não sei como é que tá hoje, porque eu fiz há muito tempo, mas talvez peça pra você tirar uma CELF, uma aposta do seu documento, isso pra provar que você é você. Então o primeiro passo é você fazer essa burocracia, se cadastrar, se faz tudo direitinho, beleza. Aí você vai fazer um depósito na casa de aposta. A casa de aposta, a grosso modo, ela é como um banco, então você coloca o seu dinheiro lá e pode tirar, beleza, aí você movimenta o seu dinheiro. A grosso modo, tá, falando bem por cima, é basicamente isso. E aí, existem milhões de mercados que você pode explorar, cara, política, tênis normal, tênis de mesa, vôlei e tal, mas eu vou falar de futebol virtual, na verdade, né, esportes virtuais, mas de futebol virtual. Então, aqui, vamos desde o começo, patch 365, esportes virtuais, aqui tem duas ligas hoje, né. Tem essa aqui, que é o dia de partida, e essa aqui é a futebol principal. O que eu vou falar serve pras duas, então eu vou escolher qual que é uma aqui aleatória, tá. O que que é esse jogo aqui? Muita gente confunde isso com o FIFA, porque tem também o FIFA. Qual que é a diferença? Se o FIFA, são duas pessoas, tá, então imagina um jogando contra o outro, tipo você contra o seu amigo, vocês estão jogando no FIFA e vale dinheiro. É isso. Esse é o FIFA. Isso, o futebol virtual é outra coisa. O futebol virtual é o que você tá vendo aqui. Então imagina, aqui é máquina contra máquina, não tem nenhum ser humano dirigindo, né, jogando nesses times. O tempo do jogo é sempre menor do que 3 minutos e vai ter em média aí uns 8 lances, tá. Então, basicamente, nesses 8 lances, quem controla é a máquina. Então tem muita aleatoriedade, então a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer, só que como é um robô, é uma máquina que faz essa programação, ela tem alguns padrões e às vezes alguns padrões se repetem e aí é nisso que a gente consegue ganhar dinheiro quando a gente enxerga uma oportunidade, quando a gente enxerga que esses padrões estão se repetindo, tá. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou deixar aqui duas dicas agora no final, pra você que chegou até aqui. A primeira aí, tem um site de análise, que é esse daqui, tá o link na descrição. Eu não vou entrar fundo no site, mas, cara, praticamente tudo que você quiser ver aqui, você vai entender. Qual time que tá bem, qual time que tá mal, tendência de mercado, mais gol, menos gol. É tipo um site de análise mesmo, tipo, de futebol real, só que voltado pro futebol virtual. E eu também vou deixar aqui na descrição um vídeo, um link pro meu grupo VIP, tá, que tem uma assertividade imensa, 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 muita gente já tá ganhando dinheiro junto comigo nisso. Então, se você quiser ir pra dentro do meu grupo, vai aqui pro link na descrição. Fechou? Ficou com alguma dúvida aqui, o que que é? Quer perguntar mais alguma outra coisa? Cara, comenta aqui, pode comentar aqui assim que eu puder te respondo, fechou? Valeu, aquele abraço!